Alô estilo dub, ala velhinho, a vida pessoal Então, salve salve galera do canal estilo dub, começando mais um vídeo, a motinha aí da polícia Desde o ano novo que eu não ando na Tiguan velho, hoje é o que dia? 14 de janeiro Primeiro dia que ela saiu de casa já tomou outra multa Matou três hoje, hoje a Tiguan matou três, roubou duas casas Deixa eu ver o que mais o cara fez, acho que foi só, vai ter que tomar uma multinha mesmo né? Acerta, pra isso, que o nosso sistema de segurança serve pra multar carro, você tá doido? Vai velho, pelo menos a condicionada aqui tá bom Estamos mexendo no Z ali, dando uma reguladinha nele Amanhã vai rolar um treino, vamos ver se a gente bota mais potência no bichinho Tava colando ali pra ver se eu ia gravar, mas nem sei se vai dar tempo velho Já tem uns dez minutos que eu tô parado aqui velho, aquele bichinho ali preenchendo, multa, multa, multa É isso aí, vamos chegar ali, ver se dá pra gravar a passada dele no Dino ainda Que eu acho que tão passando mais uns carros também, que como vai ter trem na manhã vai muito carro daqui de Brasília E aí, tão regulando os carros da galera Aí galera, Zezinho aí Falei que eu tava vindo filmar os meninos passando ele no Dino Mas como eu fiquei meia hora na rua tomando multa, não filmei Mas já foi passado Aumentou aí do que ele já tava De motor Aumentou mais 48 cavalos, se eu não me engano Aí ele melhorou a lenta dele, né mano Que é a segundinha ali que eu queria usar Que aí, quando eu meti a segunda no carro, o carro tava morrendo E aí amanhã a gente vai fazer um treinozinho Vamos testar O Bruno foi buscar uma bateria nova pra ele também, velho A bateria dele tá muito ruim Aí pra ficar passando raiva toda vez que vai ligar o carro é foda Olha o palão aqui, é bonito, viu Olha a cor do Jair Lindo, lindo, lindo Tem altos carros aqui Tem um carro aqui tipo de rally Vamos que vamos É isso aí, amanhã a gente vai testar Vai usar o carro E como é que fica Quer tirar o carro ali? Denizona Subagos é bonito pra caralho, mano Esses carros O ômega do Jofre também Vamos mexer nele Deixa eu tirar a Tiguan aqui Que os meninos querem tirar um carro aqui Então, é isso aí Usei embarcado Vamos passar o ômega do Jofre ali também no Dino A gente vai ali na Multiodas montar mais dois pneus Vai ter um monte de pneus montados aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove, dez Às dez horas que eu paro, né? Tá certo Dá pra nós brincar um pouquinho amanhã E é isso aí, vamos que vamos E é isso aí, vamos que vamos O Zê tinha aí Problema Aí, um monte de pneu aí no esquema O Zê já tá com os pneus novos também Agora é só acelerar e meter marcha Botar o Zêzinho pra estourar esses pneus tudo Se amanhã nós já estouramos eles Aí dá bom, é isso aí Então, é isso aí Dando continuidade à cesta A Tiguan foi multada Aí eu peguei a Amarok Aí, se tomar a multa na Amarok também dá ruim Mas é isso aí Mano, esse descompressor aqui faz barulho, viu? E o mito foi logo dois Quando eu levanto ela A zoada que fica Luz da injeição ligada Pra falar que é minha Daquele modelo Mas a bucha não é grande, meu irmão Passa da vaga Imagina o F-150 Tamanho que era Ai, ai E dormir já já Pra queimar esses pneus amanhã, né? Tá ligado Doido pra morrer eles No 12 Tô cheio, cheio, cheio Pai, eu vi gente comentando no Insta Que tinha tanto tempo que não via a Amarok Nem lembrava mais Mas ela é suspensão à água Suspensãozinha de meia, tipo É isso aí Quase um e meia da manhã Voltando pra casa Hoje dei um rolê na Tiguan Não tinha nem andado nela esse ano ainda O bichinho foi carimbada Ganhou duas multas Nem sei se eu já tinha falado, mano Mas tinha um Virtus Bonitão passando Aí eu peguei o celular E fui filmar o Virtus O Virtus rebaixado Nas 20 Achei o carro top Aí bem na hora Passou o bicho na moto, velho Aí me deu uma multa de rebaixado E de tá mexendo no celular Ai, velho Sem futuro Mas é isso aí Amanhã tem rolê Vamos levar a Montana Dá um rolêzinho nela Essa semana É a última semana Que ela vai ser minha, né E é isso aí A Amarok também Tá fazendo sucesso Eu chego em casa tarde Não dá nem pra baixar ela Porque senão Além dos passarinhos Ali dá um berro Os vizinhos ficam Brabos Mas é isso aí A Amarokzinha Amanhã Tem um rolêzinho legal Vamos gravar mais vídeo Pra vocês Tentar dar continuidade aí Às sequências de vídeo Porque Não começou o ano devagar Gravando um pouco Mas é isso aí Vamos que vamos E galera O Z tinha Tava parado na oficina de novo Porque eu comprei ele original Aí a gente só tinha blocado ele Eu dei uma brincada e tal Achei o carro muito legal Aí acabou que a gente parou o carro Pra botar full tech Botar freio de mão hidráulica Botar N coisas Pra tentar melhorar o carro E acabou que quando o carro Chegou aqui, mano Ele ficou mais Tipo, mais lerdo Teve uns sensores lá Que pararam de ler E aí, tipo assim Eu brincava muito no carro de segunda E eu já não tava conseguindo Brincar no carro de segunda Eu tava, tipo, faltando potência Sabe, o carro tava morrendo E de primeira Brincava demais, véi Tem até um rios Que eu postei no Insta, véi Que eu tô andando nele Eu tô andando só de primeira Aí de primeira Eu tava botando o carro Tipo, no lugar que eu queria Só que, consequentemente O carro não pegava velocidade Não embalava Então, tipo Pra gente tentar fazer um circuitozinho Na pista Ia ser difícil Então a gente parou o carro O menino ligou os sensores Que tava faltando Deu uma regulada Lá, mexeu em bastante coisa A gente passou o carro no Dino Comparado com o mapa anterior Parece que ele deu 48 cavalos a mais de motor E eu acho que, tipo 30 de roda Dá uma diferençazinha aí E aí o menino, tipo Subiu A A baixa, né Do carro Tipo Em baixa Ele tá Ele tem uma força Maior Que é o que a gente precisa Pro Drift Eu acho que é mais ou menos isso Mano Não entendi muito bem ali Aquela questão de baixa De alta, etc Mas ele falou que deixou O carro no esquema Pro Drift Ainda não sei se deu certo Espero que sim Como eu disse Amanhã tem um rolê Tem um treino Vamos botar o carro Na pista E Vamos testar Tomara Que a potência tenha aumentado E que tenha ficado Uma parada legal Que mantou Muito animado com o carro Muito pilhado Quero acertar ele certinho Depois Aí dá mais um grau Ele no interior Cobrir umas coisas lá Tirar aquela afiação Que tá à mostra E fazer o envelope dele Externo Que eu tenho certeza Que vai ficar Show É isso aí Fiquem ligados Que o próximo rolê Vai ser top Tamo junto Clica no gostei Se inscreve no canal Produtos do estilo Dub Link tá aqui embaixo Na descrição É nóis Vou tirar um cochilo Que amanhã Nós quer começar Às sete Vem cá estilo Dub Só navega top Tchau Tchau